Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje eu vim trazer pra vocês a parte 2 do Gartic, nosso duelo de desenhos aqui com o Kazun, com o God. E só vim aqui avisar isso e confere aí como é que foi o desafio. E tamo junto, e é nóis. Ah, eu tô fazendo. O Rago Denote! Nossa, o Kazun desenha demais, velho. Eu não sei o nome de nada. Não, o cara colocou cabanhar aqui atrás da orelha e já... Não, ele escreveu cocô. Isso é um cocô, Kevin. Isso é um cocô, Kevin. O cara tá comendo cocô. O cara tá comendo merda. Bolo? Sei lá, mano. Eu não lembro o nome das coisas. Olha ali, olha o que saiu. Biscoito da sorte. Não acredito que era Biscoito da Sorte mesmo. Pode ter esse nome, Biscoito da Sorte, sim. Quem gasgou com Biscoito. Pode ter esse nome, Biscoito da Sorte. Eu não sabia que podia colocar isso. Como é que é? Olha, olha. Olha a concentração no desenho. É tipo um patinho saindo do bueiro. Olha isso, velho. Olha como ela tá concentradíssima. Eu tô muito concentrada. Pera aí, deixa eu fechar aqui, senão eu vou pintar o bicho. Ah lá. O bicho! O bicho. Já deu a dica. É um pato, né? Claramente. É um pato saindo do bueiro. Será que é isso? O pato do bueiro, mano. Não. Você tem? Ah! Mano, eu tô perto. Meu, o God, ele faz algum barulho que ele entendeu. Eu na hora entendo. Eu não tô lembrando o nome de nada, gente. Todas as vezes que eu acertei alguma, foi na hora que o God falou. Ah, daí eu saquei. É só isso. Eu não tô lembrando o nome de nada. Eu não tô lembrando o nome das coisas, mano. Eu tô ficando... Olha lá. Olha lá. É uma bandeira de um país. Não, eu sei o que que é. O bicho eu conheço, mas eu não tô lembrando. Bandeira de Guina. Bandeira de Guina, mano. Gente, eu sou muito boa, gente. De Sinagão. Nem sei do que eu tô falando. Por que que eu ia falar que parece bandeira africana também? Tô... Mano, vocês não estão acreditando? Vocês não estão... Eu tava escrevendo topeira. Tô escrevendo topeira. O desenho ficou lindo, seu ridículo. Tava muito bonitinho. Eu tava escrevendo... Ele não acerta fácil. É isso. Mano, olha esse desenho que eu vou fazer. Olha isso que eu vou fazer. Pode ser que... É pra liberar os animais espíritos. Não, olha esse desenho que eu vou fazer. Ah lá. Lance a brava. Hum. Sente, sente. Ó. De novo, ó. Aí vem com o cientista de novo. A mesinha. A mesinha. Ó, ó. Essa mesa vai ficar reta, mano. Vocês vão ver. É que, tipo, a gente só sabe que tem uma mesa a mesma pessoa. Tem que ter mais alguma coisinha. Mais específica. Outra pessoa. Outra pessoa aqui, ó. Chegando assim. O Billy Ocean. O Billy Ocean. Olha ele ali. O Billy Ocean. 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 Olha o pezinho. A pessoa tá indo até lá, ó. Olha lá. Nossa, quebrou. Tá indo até lá. Vai, gente. É uma promoção. Eu acertei. Eu não acertei. Eu não tô conseguindo entender nada. Eu entendi. Tipo assim, eu não tô conseguindo enxergar nada a isso. Ó, esse God não sabe, eu também não consigo. É, então. Se eu não soubesse, eu teria descoberto, sabia? Eu já sei. Gente, é mesmo. As minhas, é muito difícil, mano. Balconista. Como que acontece é isso? Escreve coisa parecida. Escreve... Como que eu vou desenhar essas coisas, galera? Me explica. É muito difícil pro meu... É difícil mesmo. É difícil mesmo. Não, não, não. Ufa. Consegui mais rápido que eu passei, né? Consegui mais rápido que eu passei. Qual que é o nome dessa merda aí? O Benção. Caraca! Aí é esse tipo de gente que pede a pizza com esse negócio aí. Eu tô muito difícil do mundo. Eu ia fazer eu chorar aqui. Esse jogo, o jogo tá de pirraça comigo. O jogo tá de pirraça comigo. Eu sou um dos bagulhos extremamente difíceis pra mim, mano. Tô chateado. Mano, serraça azeitona, nossa, eu ia chorar, velho. Ah, tá. Nossa, velho. É pra fazer comida. É, isso daí tá parecendo um pente. Ô, mas é um pente assim pra... É, pra caber. Agora tá parecendo uma faca do madeiro. Eu tô entendendo isso não. É um facão. Meu Deus, pode falar mal do meu desenho, velho. Pinta, pinta de marrom ali, ó. Onde segura. Mano, alguém me ajuda, por favor, Deus. Desenha um tronco embaixo. Desenha um do outro lado também. Certo. Olha lá, tá fácil agora. Vai, vai. Tu consegue, neurônio, amigo. A cabeça vai estourar, cara. Você falou uma palavra perto. Gosta muito pra ela. Próximo. Acredito nisso. Tá vendo, galera? É porque eu tô sob pressão. Eu tô sob pressão, galera. Isso tá acontecendo. A pressão é o pior. Pode ser. Vai, crãzão. Essa aqui todo mundo vai acertar. Estamos agora com o nosso melhor artista. O mais aclamado pelos críticos. Um estilo de desenho completamente próprio. que expressa a emoção de movimento como nada antes visto. Não tem como errar, velho. Boa, aqui. Aí, mano. Eu me enrolei pra seguir, mano. Falei, mano. Eu não que eu crã, velho. Eu não acreditei em isso. Eu sou um pincasso, velho. Eu sou um pincasso. Não é possível, mano. Se errasse... Vamos ver. Até suí aqui. Até babei. Tá. Ué? Eu não consigo aceitar uma em primeiro, galera. Eu já usei um baguidêsse, mano. Eu vou usar pra lutar isso aí. Eu acho que... Eu acho que... Eu não sei o nome disso. Ele tá onde? Na prisão. Ela ia falar na canela. Não, tá... Ah. Tá no pé. Não sei o que é isso. Não sei mesmo. Tá no pé, mano. Meu Deus. Não adianta. Antes do pé, Nana. Antes do pé. Um pouquinho antes do pé. É uma nadadeira de sapo. Um pouco antes do pé, Nana. Rápido. Pera aí. Vai, Nana. Bora. Escreve assim? Pera aí. É que legal. Eu tô bem demais, mano. Eu tinha colocado caneleira. Mano, a outra que eu tinha pra fazer era, tipo assim, impossível de acertar, velho. Esse era o mais fácil. Vai, Kazum. Oh, meu Deus. Mostre suas obras, Kazum. Nossa, com M, mano. Nossa. Ah. Ó, ó. Meu Deus. Já sei. Ui, a Godnode. Muito bom, muito bom. Nossa, difícil esse aqui, meu. Nossa, mandando um deck. Difíciezinho. Difícil mesmo. E eu tô vendo ali que escreveram uma coisa que o jogo não ajudou dando dica. O único problema do Gartic potreu é que ele não entende, assim, as proximidades da dica. Ah, eu não sei. Mas, tipo, tem um ali que tá muito perto. Eu vou acertar essa posta, eu não quero mais jogar. O da Nana tá muito perto. Manobrista, gente. Manobrista? Manobrista, né? Eu acho que manobra tem que chegar perto. Mano, não, Kazum. Muito fácil, mano. Mano, você se expressou muito bem, mano. Eu que não... Meu cérebro que não funciona. Mano, mas... Você se expressou muito bem, mano. Valeu. Muito bem mesmo, mano. Kazum tem muito... Mano, parabéns. Parabéns. C2. Que que é isso, mano? Kevin, pelo amor de Deus, Kevin. Como é que é isso, Kevin? Por que tá escrito você parar? Divórcio. Divórcio. Divórcio? Mano, ele tá mudando o que eu escrevo, velho. Isso. Separar com D no início. Isso aí. Eu não sei, mano. Meu Deus. Kazum, me fala, Kazum. Me fala, Kazum, pelo amor de Deus. Eu te pedi nada, meu Deus. É que é uma ação. É uma coisa que está acontecendo. Mano, tá muito bem desenhado. Sério. Mano, gente, eu sou muito burro. Coração partido. Dirigir, dirigir. Coração partido. Eu escrevi divórcio, não escrevi divorciar. Mas você escreveu divórcio com S. Escrevi não, escrevi. Me encerrado. Ah não, foi o Kazum. Essa aqui era divorciar. Eu tava tentando divórcio de todos os jeitos. Eu apelei pro S. Eu falei, mano, vai que eu tomo... Essa aqui vai ser difícil, hein. Pra sensação, vai ser difícil essa. Vai. Olha lá. É um Doritos. É isso mesmo. Caramba. Essa obra é boa. Essa aí é modernista. Nossa, eu não faço ideia com você, gente. Caramba. O que vocês molham Doritos, velho? Na água. Não. Um bagulho verde, velho. Eu não sei como é que pinta tudo. Aí, assim, ó. Nossa, Doritinho. Vai, gente. Ah, eu esqueci o nome. É uma delícia, mano. Vai. Vai, Godelot. Eu adoro. Eu esqueci o nome. Eu não vou conseguir. Esqueci o nome. Eu sei o que que é. É mole, não, né? É de abacate. É mole, não. Eu não gosto de guacamole. Vocês tão vendo isso? Nossa, é uma delícia. Vocês tão pensando isso? Por isso que eu errei. Como que pode ser um bocadinho tão difícil? Você devia ter feito um abacate. Abacate? Vamos lá. Ah, é feito um abacate, é verdade. Nossa senhora, mano. Acertou? Tá com uma ferida. Nossa, é se você acertar com a Azul, mano. Eu paro, velho. Mano... Eu ganhei! Mano, tá muito fácil, gente. Sério. É que eu não lembro a cor dele, mano. É que eu não lembro a cor dele, mano. É um Pokémon? Ah, eu acho que não é essa cor, não. É marrom. É marrom? Meu Deus. Dá uma certa, Azul, que eu vou sentir muito mal se acertar. Ah! Yes, 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 yes! Não, não, não pode ser, mano. Eu não tô entendendo. Vou fazer uma dica mais rápida aqui antes de acabar o tempo. Ué! O que que era? Eu ia fazer um carro e um pato. Ah, não! O casal me passei! Carrapato! 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 Eu não acredito nisso! Eu lembrei dos carrapatos ficando a gente lá no... Eu não acredito! Quando a gente tava no parque. Carrapato! Eu não acredito. Eu não acredito que era outra coisa, Milo. É pra mim tentar ainda? Ah, eu tenho como. Tá fácil. Um banho. Acertei. Ah, pensei que era. Um banhadíssimo. GG. Nossa, divertido, mano. Vamos finalizar o meu aqui. Mano, muito engraçado, velho. Engraçado. E aí? Vamos jogar um Roblox? Tchau, 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 tchau.